bora esfriar a cabeça agora com as águas do são francisco olha o resultado daquela aventura ali no caminho de juazeiro nunca ninguém se perdeu fala pessoal segundo dia do pedal da fé estamos saindo aqui do hotel que nós ficamos aqui em pesqueira aqui é o quarto que a gente ficou o quarto da bagunça estamos terminando de ajeitar as bicicletas agora são 3 horas da manhã a gente quer dar uma adiantada hoje por conta do sol então hoje o dia promete que vai render bastante né vem com a gente bora nos acompanhar nesse segundo dia do pedal da fé tá aí já mastigando uma maçãzinha né é rapaz eu não sei praticar exercício aqui já tá o estômago vazio não eu tomei rouco que eu acabei tomando muita água gelada calor muito grande ontem e acabei ficando meio rouco mas é assim mesmo pessoal vamos lá 15 para as 5 e como é que nós estamos estamos aqui ó subindo a ladeira do mimoso empurrando viu já para não forçar muito mesmo já tem muito dia a gente vai estar pedalando nessas ladeiras mais alta a gente vai empurrando que é a famosa ladeira do mimoso é uma incendia aí ó tem um caminhão aí atrás vocês vão ver quando ele passar pessoal ele vai botar a câmera atrás do caminhão para vocês verem a imensidade da ladeira tá longe viu porque nós pegamos lá embaixo lá embaixo ele tá bem distante e só pessoal e a geladeira geladeira estamos passando aí na bela cidade de arco verde e o portal do sertão a cidade do samba de coco e agora daqui para frente aliador vai ferver a gente quer ver se consegue a nossa meta chegar em custódia a nossa do meio dia ou até mesmo meio dia mas essa estratégia foi boa de sair as três horas da manhã pegar uma parte escura as baterias das lâmpadas aguentarem até a colarinha ao dia e a gente deu essa adiantada aquele ventinho fresco e aí animando a gente também a gente passou ontem no mercado compramos umas maçãs granola algumas bolachas pra poder a gente ir comendo até tomar café a gente tá pensando em tomar café lá em encruzilhada de encruzilhada o pessoal fala de placas lá nas placas lá no cruzeiro do nordeste olha aí a bela arco verde pessoal nós estamos em passagem aqui pela cidade de arco verde encontramos aqui a Marília dona Marília e ela tá aqui comiando e ela se pontificou tirar uma foto com a gente aqui no portal Marília o que é que você diz aí dois ciclistas de Paruaru indo pra Juazeiro de bicicleta sem carro de apoio primeiro eu achei que era mentira é verdade muito massa como eu desejo a vocês Deus acompanhe porque é uma tirada grande viu obrigado viu dona Marília é tudo de bom boa sorte mesmo pessoal valeu vamos embora vamos lá tem muito show aí pela frente pra gente pedalar e aí e aí e aí e aí e aí As surpresas que a gente vai tendo aqui na estrada, bem ali na curva, bem na ponte, aí vem, passa. Por aqui e a carreta tomou, talvez tenha sido essa madrugada, ninguém sabe, ela acabou pegando a faixa de lá e tomou, carregada de trilha brasilite. Vou passar ali perto pra gente dar uma olhadinha. As marcas de pneu, carregada de trilha brasilite. Espero que não tenha nada acontecido com o motorista, ou ele cochilou, ou é um problema mecânico, ninguém sabe, né? E bora. Vamos andar que tem muito chão ainda pela frente. Agora vem o perigo, né? Queria ter causado um estrago aí maior se pegasse no carro e viria ao contrário. Vambora, tem muito pedal aí pela frente. E já chegamos aqui em Cruzeiro do Nordeste, onde fica esse obelisco aqui, com o Padre Cícero. Acabamos de tomar café, nesse restaurante aqui. Se abastecemos também de água e de algum biscoito, alguma coisa. Porque ainda falta 60 quilômetros para a custódia. Vamos lá, Val. E até aqui foram 5 horas de pedal. E ainda faltam entre 3, 3 horas e meia. Ou até 4 horas de pedal, por conta que agora o sol começa a esquentar. 8 e meia da manhã. E agora, daqui pra frente, já é sertão, pernambucano. E o calor agora começa com força. Aí com o calor você não rende muito não, pedal. Que enfada muito o sol. A gente tá levando água pra se hidratar, comprou isotônico também. Os Gatorades da vida, né? E vamos encarar mais aí essas 3, ou quem sabe 4 horas de viagem. E vamos lá. O que eu tô passando aqui é no povoado Algodões. No sentido, quem vai pra custódia. E aqui o Val tava falando que foi aqui quando encontrou o Andarelho. É, pessoal. Aqui foi onde tudo começou, né? Eu não sei falar pra vocês se realmente era o Andarelho que estava aqui dormindo. Porque quando eu vinha mais meu colega antes, a gente passou aqui. Aí tem esse pequeno cemitério aqui atrás. Aí antes pegou e disse, oxe, bicho, nós vai lanchar aqui, velho. Era sete horas da noite. Nós vai lanchar aqui, bicho. Logo detrás, logo detrás do cemitério. Eu disse, tem nada a ver não, antes. É bom que nós dá uma parodazinha, descansar as pernas e segue caminho. Mas deixa que quando a gente chegou bem próximo aqui, pessoal, tinha um rapaz aqui, que tava todo coberto e não quis incomodar. Eu disse, não, antes, vamos adianta, vamos conseguir mais. Porque com certeza ele deve estar aí, acho que ele deve estar se sentindo melhor dormir aí do que aí pra dentro. Então, vamos deixar ele bem à vontade. Aí nós seguimos o caminho. Ele foi embora. Lá na frente vai ter outra parada, que justamente foi onde ele surgiu do nada e sumiu do nada. Então, são palavras que só eu presenciei, mas meu amigo antes. E é aquele velho ditado, né? Tem muita gente que não acredita, mas só acredita quem tá caminhando e quem tá nesse mundão aqui, ó. Entendeu? E quem passa. Já é umas dez horas do dia. Vou parar aqui embaixo na sombrinha aqui pra descansar um pouquinho, hidratar. Colocar um pouquinho de água aqui, ó. Na blusa, nas costas. E se não, ninguém aguenta não, papai. Aguenta não. É quente, quente, quente. O que foi que aconteceu aqui, Josivaldo? Nesse ponto de ônibus. A gente parou aqui. Eu fiquei aqui, gente. Sentei, como eu tô sentado agora. Pode ver que tem esse buraco aqui, ó. Dá pra ver, ó. Ó o caminho lá embaixo. Como também lá em cima. Sentido ao Juazeiro. Ó o carro onde vem. O sol chega e tá estralando. Aí, meu amigo, antes tá aí, onde tu tá gravando. Eu botei minha bolsa aqui. Aí peguei aqui mesmo, eu vim. Olhei aqui e eu disse, bem dizer que deu, gente. Aí eu disse, antes, é chão, meu amigo. É chão. Então, a gente chegou aqui, pessoal. Tá aquele jeito. Com sono. Fome. Que se nós deitássemos aqui, nós íamos dormir a tarde todinha. É, eu vim na escola. Eu digo antes, não é fazer o seguinte. Nós deixa pra sair umas quatro horas da tarde. Que é o tempo que tá mais frio. Então, aqui eu fiz isso. Eu digo, botei minha bolsa aqui. Antes ficou aí. Antes eu só, então, tu dorme tudo. Depois eu durmo. Poxa, quando eu fiz aqui, pessoal. Eu digo, eu vou dormir. Eu fiz assim. Eu só vi quando antes. Quando eu me detei, que eu só vi quando antes, Fê? Aí eu me levantei. Aí, antes tava em pé aí. Aí, o que foi? O que foi? Aí, Fê? Aí, saiu pra ali. Eu pensei. Aí, botei a faca na mão. Eu pensei que tinha sido alguma cobra. Porque cobra, a gente viu bastante no meio do caminho. Mas, deixa que não. Foi quando a gente viu. Eu vim pra cá. Esse andarilho, ele tava sentado aqui, gente. Nessa pedra aqui, ó. Que ainda se encontra aqui. Ele tava sentado aqui. Mesmo assim, ó. Ele tava sentado aqui. A bolsa dele aqui. A mochila dele. Justamente com uma lona. Já tinha tirado o sapato. Tava calçando a sandália. E chegou pra gente e disse. Bom dia, meus amigos. Aí. Antes disse, bom dia. Eu disse, bom dia, meu senhor. Aí ele pegou e disse. Mas, meus amigos, eu vou dizer uma coisa ao senhor. De fome a gente não morre, não. Mas, de cedo a gente morre. Tem uma águazinha aí pra me dar? Eu disse, tem. Aí meu amigo antes tava com uma garrafa, aí deu a ele. Ele andava sempre com uma garrafa dessa de dois litros e meio. Mas tava seca. Aí ele deu a água, ele bebeu. Aí a gente deu uns biscoitos a ele. Ele disse, mas rapaz, eu agradeço muito. Aí ele disse, então deixa que a gente segue daqui a pouco. De quatro horas. Deixa. Deixa a água abramar mais o sol. Porque o sol, se você olhar aqui, ainda tá mais ou menos. Mas chega, tava tremendo assim, ó. Aí ele pegou e disse. Não, eu gosto de caminhar assim. Aí ele disse, então, espera aí um pouquinho. Aí eu vi que ele tava com um pouco de dificuldade, mancando. Aí eu disse, ó. Aí puxei dessa poncheta aqui. Eu ainda tô com ela. Eu tava com a bata de meu padrinho. Aí levantei a bata e puxei. Dei cinquenta reais a ele. Ele disse. Mas não vai fazer falta pra você, não. Eu disse, não. Eu disse, não. Quem sabe daqui pra lá você não para num canto e compra alguma coisa pro seu robô tá aí. Eu andava com um vick daquele display. Eu apliquei na perna dele. Ele gostou. Aí ele disse, pô, tô até melhorzinho. Eu digo, mas espera, senão eu gosto de andar desse jeito. Aí até aí eu tava com uns pacotes de bolacha dentro da mochila. E tava com outros que eu tinha comprado em Sanharó. Aí esses pacotes de bolacha, eu peguei e dei a ele. Eu disse, ó. Leve esses quatro pacotes de bolacha. Quem sabe daqui pra lá não para um abençoado, não lhe dá mais água, não lhe dá mais alguma coisa pra comer. Ou algum trocadozinho. Ele disse, não vai fazer falta não. Eu disse, não, não se preocupe não. Vai-se embora com Deus. Já que o senhor não quer esperar. A gente vai ficar aguardando um pouquinho, que tá muito quente. Vocês já estão indo pro Juazeiro, né? A gente tá indo pro Juazeiro. Aí daí por diante, a gente desejou a ele que Deus acompanhasse ele. Ali eu fui e me deitava. Aí antes, antes dele tá atrás, ficou aqui e eu vim aqui. Ele tava meio aí de frente aí. Aí daí por diante, quando eu disse, eu vou me deitar, pronto. Quando eu me deitei aqui, o que eu fiz assim com a coisa que eu não tenho, né? Quando ele passou aqui, ó. Daqui, só foi passar aqui, ó. Quando ele passou daqui pra lá, o ônus sumiu. Eu fiquei olhando aqui assim, eu me levantei. Deixa eu ver onde o Andarindo anda. Eu vim pra cá, pra ver se a gente via ele. Poxa, vê o quê, ó. Vamos arreperar todinho, ó. Eu não vi ninguém, meu irmão. Não vi ninguém. Então são coisas, são coisas que, é, só Deus. Não tem nem como explicar, só Deus. Eu só sei que ele sumiu daqui. Daqui pra aqui. Sumiu e daqui pra lá a gente não viu mais nada. Só sei que daqui pra custódia, daqui pra lá. Temos povoado, a gente parou, perguntei. Parei carro no meio do caminho. Teve gente que parou e perguntei. Vocês viram algum andarilho? Ele disse, não. Peço algum dos andarilhos que estão andando aqui, são vocês. É tanto, que pra você ver como Deus é maravilhoso. As coisas que a gente deu aqui a ele. Eu disse, tome esses pacotes de bolacha. Quem sabe se não para um abençoado de Deus, não lhe dá mais água. Lhe dá mais alguma bolacha. Quem sabe, até um trocadozinho, se eu comer algum condimento de caminho. Ele disse, mas não vai fazer falta não, não. Vai não. Parou um cidadão, no segundo povoado. No segundo povoado. Parou no carro. Desceu do carro e disse, olha, vou pegar um negócio aqui pra vocês. Ele deu cinco pacotes de bolacha pra gente. Daí eu ia antes. E ainda deu o dinheiro do café e da janta. Aí quer dizer o quê? Quer dizer que é aquele ditado. Dano que se recebe. No caso, eu dei de coração a ele. E lá na frente eu recebi o dobro. Eu recebi o mais do que eu dei a ele. Então, são coisas que são inexplicáveis. Não tem palavra de... E mais pra frente ele veio aparecer? Ele veio aparecer. Ele sumiu. Daqui ele sumiu. Ele só veio aparecer no próximo encontro lá na frente. Foi no posto de gasolina desativado. Pegando aqui na transposição do Rio São Francisco. Olha aí que maravilha. O canal que leva água, que leva vida. Glória a Deus. Olha aí que benção. Vamos dar uma olhadinha ali de perto. Desse outro lado. Passar aqui a pista. Daqui a pouco a gente chega com o estelho. Olha, tá faltando só 20 km. A questão é que agora é meu dia. E o sol tá apino. E o sol enfada, viu? A pedalada não rende, não. E o Josvaldo tá doido pra dar um mergulho aí no Rio São Francisco. E eu não vou mentir também não que eu tô. Olha aí que bacana. A gente tá procurando um meio pra ver se a gente consegue chegar ali embaixo daquela ponte. Eu acho que ia rodeando, Josvaldo. Por ali, ó. Aí nós pegamos ali pelo cantinho e chegamos ali embaixo. Aí dá pra descer? Dá pra descer aqui, ó. Dá pra descer aqui? Ah, então beleza, ó. Então vamos ficar desse lado aqui mesmo. Pessoal, pra vocês terem ideia. De tá tão quente aqui. Que os bichinhos do bode. Tão até ali, debaixo da ponte, ó. Lá do outro lado, os bodinhos. Tá quente, viu? Ó lá. A gente tá vendo aqui o seguinte. Bom, descer, mas desce. Faz carreira e dá mergulho. Agora o negócio é depois pra voltear. Tem que amarrar uma corda aqui, Josvaldo. Amarrar uma corda num toco desse aí. Vem. Pra poder voltar. É, eu estico, ó. Tem um toco aqui, ó. Então. E dá pra gente voltar. Tá. Bora. Esfriar a cabeça agora. Com as águas do São Francisco. Vê só a gambiarra que a gente fez. Eu já desci, já tomi meu banho agora. Tá Josvaldo lá embaixo. Aí pegou os sticks da bicicleta. Os dois sticks. Porque um só não dava. Amarrar uma aqui nesse toco, ó. Demo um nó ali, ó. Já tá Josvaldo ali embaixo. Já deu altos mergulhos. Como é que tá essa água aí, meu jovem? Oxe. Tá uma delícia, meu. A gente que tá indo pro Juazeiro. Tá aqui tomando banho nessa maravilha de Deus aqui na transposição do Rio São Francisco. A água é tão, é tão limpa. Tão, tão limpa. Tão praia. E a gente vê os peixes. Vê os peixes, vê os carinhos. E é que viu ali, uns carinhos ali andando. Nadando contra a correnteza. A água. Eu vou nadar. Eu vou nadar. Vou dar um mergulho aqui. Só pra vocês verem o de baixo da água nadando contra a correnteza. Vai ver, vê só. Vê se é só. Olha. 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 Show de bola, papai. Olha. Se soltar, pessoal, faz isso aqui. Se soltar, ó. A correnteza leva, olha. Na hora, viu? É correnteza forte aqui. Lá vem, Josivaldo. Te agarra. Corre, te agarra. Se agarra no estilo. A gente pega aqui, ó. A moça. É. Show de bola. É uma maravilha. Eu já dei meu mergulho ali também. E a água tá numa temperatura, ó. Show de bola. A água tá boa, tá boa. Bem quentinha mesmo a água. Olha o resultado daquela aventura ali. Pra tomar banho no Rio São Francisco. Acabou um espinho entrando. Espinho grande. Quando eu puxei do pneu assim, ela... Aí pronto. A gente teve que voltar aqui pra neste dia. A gente já tinha parado aqui pra comer um doce. Pra tomar água. Fica aqui bem pertinho. Basinho aqui. Restaurante. Aí o que é que eu vou fazer? Vou botar uma câmera que eu trouxe. E essa daqui eu deixo pra consertar à noite lá no hotel. Consertar. Vou botar a câmera e vamos embora pra aqui. Pra costalha. Bom, acabamos de chegar aqui em custódia. E aquele pneu furado, ele apareceu outras coisas também. Só que hoje é um sábado. E há mais ou menos três e meia pra quatro horas da tarde. E onde encontrar aqui uma bicicletaria? Uma pessoa que pudesse mexer. Tanto do barulho que tá ali na central, né? Como também, quando o pneu furou e eu tive que trocar a câmera de ar, eu vi que a virola, junto aqui com o Val, tava meio ruim. Aí o pneu tá como se tivesse empenado. Então vai ter que trocar o pneu e a câmera de ar que eu troquei, a velha, muito furos. Então eu botei a câmera de ar nova e eu vou precisar também de uma câmera de ar sobressalenta. Aí a gente veio aqui e as lojas tudo fechadas. A gente saiu perguntando, perguntou o pessoal do modo táxi ali na frente. Aí me indicaram aqui, seu Lula da bicicleta. E a gente acabou indo na casa dele, né? Custódia, graças a Deus, é uma cidade bem acolhedora, né? E as pessoas conhecem todo mundo. E indicaram aqui, seu Lula e aqui seu filho, é Kleber, né? E ele tá dando uma olhadinha agora aqui nessa central. Tá dando esses estralos. O teco, teco, teco. Graças a Deus a gente encontrou no sábado esse horário. E a gente tem que ajeitar porque amanhã é domingo e tudo fechado, né? E sem ajeitar pode piorar no meio do caminho. E foi bom, por uma parte, o furo do pneu que a gente viu também. E viu também o caso da Virola do pneu. É, da Virola, tá. E acabou empenando. A gente vai trocar também o pneu também. Kleber, me diz aí o endereço aí o pessoal que quando vinha pra aqui for fazer numa viagem igual essa, precisar de uma bicicletaria, onde é que fica? Aqui fica no bairro da Redenção, da rua Germão de Sousa Lima, 1914. Bom, só ia perguntar aqui, seu Lula da bicicleta, todo mundo conhece. Chegou aqui na entrada da cidade, falar quem é Lula da bicicleta, todo mundo já vai saber. Beleza, meu irmão. O rapaz aqui a gente teve que trabalhar com a porta fechada por conta do horário. Porque ele disse que se estivesse aberto, aí os outros vêm, aí vem, aí ia deixar ele sossegar. Mas graças a Deus, agora eu vou mais tranquilo. Porque agora vai com pneu novo, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.